Olá pessoal, estamos de volta com a disciplina Capital Humano, como você já me conhece, eu sou professora Daniela Coelho e hoje começaremos a segunda competência. A segunda competência é definição da área de recursos humanos e seus subsistemas. Essa competência nós vamos entrar um pouco mais agora na área de recursos humanos. Como conteúdo dessa competência nós teremos recursos organizacionais, estilos de administração de recursos humanos, administração de recursos humanos, processos de recursos humanos e políticas de recursos humanos. É muito recurso humano juntos, vamos tentar acompanhar para a gente não se perder. O primeiro é recursos organizacionais. O que seria isso? Existe uma definição de recurso, eu vou citar também que é vinato um recurso muito claro, que é muito importante que a gente entenda. Deixa eu ler para vocês. Os recursos são meios que as organizações possuem para realizar suas tarefas e atingir seus objetivos. Ou seja, recurso é aquilo que eu preciso ter para alcançar um determinado objetivo. E se eu estou falando de recurso organizacional, significa dizer o quê? Que aquele recurso desenvolvido pela organização é fundamental para o alcance dos resultados. E como a nossa disciplina é Capital Humano, o recurso que nós estamos falando aqui são as pessoas. Vamos entender um pouco mais isso. As pessoas são essenciais para a organização, como falamos na competência, na primeira competência. Se as organizações são, perdão, se as pessoas são fundamentais na organização, significa dizer que as pessoas nesse contexto são consideradas recurso. Mas precisamos entender que elas são muito mais importantes do que qualquer outro recurso. recurso material, recurso financeiro, recurso administrativo e assim por diante. No material de vocês tem toda uma descrição de todos os recursos possíveis dentro de uma organização. É importante que vocês não deixem de dar uma olhada. Bom, a teoria também determina dois tipos de recursos utilizados dentro de uma organização. O primeiro é chamado de ativos organizacionais e o segundo de capacidades. Vamos definir cada um deles. Os ativos organizacionais são os dois que uma organização acumulou como investimento ao longo de todo o tempo desenvolvido por ela. E capacidade são os conjuntos complexos de habilidades e aprendizado no coletivo. Coletivo de quem? Do capital humano. Lembra da primeira competência? Então, capital humano, sendo considerado toda a sua habilidade dentro do contexto organizacional, é chamado de recurso de capacidade. Bom, como segundo tópico, nós começamos a falar sobre os estilos de administração de recursos humanos. Esses estilos nós podemos classificar como gestão. Eu acho que a palavra gestão é mais fácil da gente entender. Toda organização, ela tem um tipo de gestão. Toda organização, ela se molda, ela se processa de uma forma diferente. Cada organização, ela é única nos seus procedimentos. E para a gente caracterizar alguns tipos de estilos de administração de recursos humanos, eu vou citar três teorias. São três teorias que a nomenclatura são letras. Teoria X, teoria Y e teoria Z. A gente precisa entender cada uma delas. Vamos começar pela teoria X. A teoria X, ela determina que o homem não gosta de trabalho. O homem não gosta de trabalho, mas o homem precisa trabalhar. Então, esse homem, ele precisa estar sempre regulado por alguém. Esse homem, ele precisa estar dentro de padrões de comportamento. E esse homem, ele precisa ser punido, caso ele não execute a atividade como devido. E recompensado, mas recompensado financeiramente. A teoria X diz o quê? Diz que o homem, para trabalhar bem, ele precisa ser recompensado financeiramente. Será, pessoal, que hoje a questão financeira sempre se sobrepõe em relação às recompensas? Ou seja, a melhor recompensa para o colaborador é dinheiro? E eu coloco uma interrogação enorme, que eu espero que no decorrer do curso, não só da nossa disciplina, mas no decorrer do curso, vocês consigam identificar e encontrar essa resposta. A teoria X, perdão, a teoria Y é o oposto da X. A teoria Y diz não. Esse homem, ele pode gostar de trabalhar. Esse funcionário, ele pode desenvolver bem. Se ele for motivado. Veja uma expressão que cada dia que passa, é mais utilizado dentro das organizações. Motivação. Então, se eu tenho pessoas que gostam de trabalhar, que precisam trabalhar e que são essencialmente motivados, significa dizer que a minha organização vai encontrar os seus resultados. E os seus resultados, nesse momento, a lucratividade. Então, ela diz o seguinte, o relacionamento do trabalho, a perspectiva de valorização profissional e pessoal, e o desafio de um projeto interessante, são pontos motivadores de um colaborador dentro da empresa. Quem não quer ser reconhecido pelo seu gestor? Quem não quer se sentir motivado ao ponto de ser reconhecido e promovido? Quem quer permanecer no lugar onde está? Eu acho que ninguém. Então, nesse momento, eu consigo desenvolver melhor, eu consigo utilizar todas as minhas habilidades para que eu possa realmente alcançar o desempenho esperado nas organizações. Essa foi a teoria Y. Vamos para a teoria Z. A teoria Z, ela diz o seguinte, de uma forma muito simples, a produtividade de uma organização, ou seja, os resultados alcançados por ela, depende exclusivamente da administração das pessoas. Ou seja, de que forma eu trato essas pessoas é a forma que eu vou ter a produtividade. Se eu trato da melhor forma, eu vou encontrar a melhor produtividade. E aí ele utiliza dois adjetivos que são interessantes demais para a gente poder entender. Ele diz o seguinte, que essa administração de pessoal tem que existir a sutileza e a confiança. Se eu tiver essas duas situações envolvidas nesse trato, entre o empregador e o empregado, entre o gestor e o subordinado, entre o líder e o subordinado, eu consigo essencialmente alcançar a produtividade da minha organização. Bom, essas três teorias foram as três teorias que eu gostaria de apresentar para vocês, para que vocês pudessem entender que as empresas hoje, elas possuem gestões diferentes. Eu tenho uma empresa na esquina que precisa realmente sempre estar punindo um funcionário porque acredita que aquele funcionário ele não gosta de trabalhar. Então, ele precisa ser catucado. Eu acho que essa é a expressão mais comum que a gente pode utilizar. Enquanto eu tenho uma outra organização que pode estar na frente dessa primeira, que diz, não, o meu pessoal, os meus funcionários, eles precisam apenas ser motivados. Então, veja como pode diferenciar uma empresa da outra numa mesma região, numa mesma localidade e numa mesma situação de vida que é hoje o momento onde estamos, era da informação. Lembra da primeira competência que nós estudamos isso. Bom, o ponto muito importante nessa competência é o que a gente chama de administração de recursos humanos. Aonde as empresas, elas conseguem entender que existem duas técnicas possíveis para administrar esses recursos humanos dentro das organizações. Ou seja, eu tenho as técnicas internas e as técnicas externas. O que seria isso? As técnicas externas é tudo o que eu posso fazer externamente para eu estar atraindo pessoas, para eu estar contribuindo com as pessoas dentro da minha organização. E eu podia citar algumas atividades para vocês. Por exemplo, uma pesquisa de mercado de trabalho. Eu vou pesquisar o que está acontecendo fora da minha empresa até que eu possa dar um resultado para os meus colaboradores atuais. Processo de recrutamento e seleção, por exemplo. Eu vou buscar externamente um profissional para que esse profissional possa agregar valor à minha organização. Eu vou trazer um novo talento para a minha empresa. E, por exemplo, pesquisa de salários e benefícios. Será que o que hoje os meus funcionários estão tendo como benefício é o que o mercado está oferecendo? O que eu posso melhorar? De que forma eu posso incentivar o meu funcionário para a melhoria do seu desempenho e, consequentemente, alcance dos resultados da organização? E o segundo é o recurso interno. O que é que eu posso fazer? Ah, eu posso fazer um treinamento? Posso. Eu posso fazer um treinamento dentro da minha empresa para melhorar o meu capital humano. Eu posso fazer uma avaliação do desempenho e identificar quais são os pontos que precisam melhorar no desempenho atual dos meus funcionários? Posso. Contanto que tudo que eu venha a trabalhar internamente seja em prol das pessoas e da organização. Eu não posso trabalhar apenas para as pessoas como eu também não posso trabalhar apenas para a organização. Lembra da parceria da primeira competência? Os parceiros da organização e os parceiros das pessoas. As organizações precisam das pessoas como as pessoas precisam das organizações. Bom, e aí chega o momento também que a gente precisa ter duas definições que seria a concepção de responsabilidade de linha pelos seus subordinados. Isso é uma expressão comum na área de recursos humanos. e função de staff. O que seria cada um deles? Na responsabilidade de linha, cada gestor, ele é responsável pelo seu subordinado. Independente de existir um órgão de recursos humanos que também é responsável. Mas ele existe com uma outra formatação, com uma outra responsabilidade. Então, eu como gestora, tendo os meus subordinados, eu sou responsável pelo desenvolvimento deles. Eu sou responsável pelo desempenho deles. E isso cada gestor de cada área não pode esquecer. Às vezes existem empresas que isso não está muito claro e parece que só quem vai cuidar das pessoas é a área de recursos humanos. E, na realidade, não é. Qualquer gestor de qualquer área vai cuidar dos seus subordinados. E função de staff? É assessoria e consultoria. Por exemplo, será que o Recursos Humanos não presta consultoria a um gestor da área financeira conduzindo esse gestor para o seu melhor trato com os seus subordinados? Ou seja, o Recursos Humanos, ele dá capacidade para os gestores das outras áreas de evoluir com os seus subordinados. Então, a gente nunca pode esquecer a importância de todos os gestores dentro da organização. O gestor da área financeira, ele não é responsável simplesmente por questões financeiras da empresa. Ele é responsável por essas questões e responsável por todos os funcionários que trabalham na área financeira. É muito importante que vocês tenham essa compreensão. Processos de Recursos Humanos. Isso é fundamental. Eu gosto muito de utilizar uma palavra que se chama subsistemas. Subsistemas eu acho mais bonito do que processos, mas significa a mesma coisa. É o seguinte, processos ou subsistemas é tudo o que o Recursos Humanos pode fazer. todas as atividades que, em uma organização, ela pode fazer. Então, para ficar mais fácil o entendimento, esses processos, esses subsistemas são divididos em seis blocos. Esses blocos são processo de agregar pessoas, aplicar pessoas, recompensar pessoas, desenvolver pessoas, manter pessoas e monitorar pessoas. Em cada bloco, eu tenho atividades inerentes a ele. Eu não vou falar de todos os blocos, porque no material de vocês tem isso tudo muito bem explicado e seria desnecessário eu estar repetindo. Mas eu gostaria de falar alguns e dar alguns exemplos. Por exemplo, o primeiro processo é o processo de agregar pessoas. O que significa isso? Eu acho que o nome já diz tudo. eu vou agregar pessoas à minha organização. Como é que eu agrego pessoas na minha organização? Recrutamento e seleção. Então, recrutamento e seleção é uma atividade do processo de agregar pessoas. Então, através dessa atividade eu vou conseguir agregar novas pessoas, novos talentos à minha organização. Outro exemplo de processo, o processo de desenvolver pessoas. Esse eu acho mais fácil. se eu quero desenvolver pessoas dentro da minha organização eu vou fazer o que? Treinamento e desenvolvimento. Então, treinamento e desenvolvimento é uma atividade desse processo de desenvolver pessoas. Isso é muito interessante, gente. Saber o que é processo e saber o que é a atividade. Na apostila de vocês, vocês vão entender isso de uma forma muito clara e muito importante. Vocês, como futuros profissionais na área de recursos humanos, precisam conhecer todos os processos dessa área. E, por fim, chegamos às políticas de recursos humanos. O que são as políticas de recursos humanos? Procedimentos. Os procedimentos implantados na área de recursos humanos. Pessoal, como toda empresa tem uma ética, ela tem princípios e valores, ela também determina as políticas de atuação na área de recursos humanos. Existem algumas empresas que elas são mais abertas em relação a isso. Outras, elas são um pouco mais fechadas em relação a esse processo. Então, é muito importante quando a gente entra numa organização, a gente entender que política do recursos humanos aplica naquela organização, naquele contexto, naquelas pessoas. Então, as regras estabelecidas para governar funções e assegurar que elas sejam desempenhadas de acordo com os objetivos desejados, podemos chamar de política na área de recursos humanos. Bom, pessoal, terminamos mais uma vez uma nova competência, a competência 2. Espero que vocês tenham entendido. Sempre lembrar que o conteúdo ele não pode findar nessa aula. Vocês precisam pegar o material, vocês precisam estudar o material porque são conceitos novos que vocês estão aprendendo e vejo vocês na competência 3. Até lá! Tchau! 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 Tchau!